Mano, adivinha o que eu tava fazendo, pegando mais pedra sabão Eu tava, eu tava, eu admito, eu admito, eu tava pegando mais pedra sabão Porque eu não, eu queria ardósia, não achei ardósia, aí eu peguei pedra sabão Muito alto Ai, moleque, meu olhinho quase fechou agora, tá, ele quase fechou Continua alto, eu aumentei o volume e abaixei pro volume que já tava Se tá bom, né Se tá bom, né, precisa mais do que isso Quer dizer, menos do que isso Onde você comprou o travesseiro do Lucas Neto? Numa loja aqui do centro da cidade Que vende tudo a 10 reais Vou comer feijão hoje também Ai, ai, ai Ai, 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 um feijãozinho Tava tentando pensar qual que é a minha comida favorita Eu não consigo, é impossível escolher Essa pergunta é de mau caráter, mano É impossível escolher qual a sua comida favorita Quem que não gosta de um feijãozinho com arroz? Mas não é a minha comida favorita o feijãozinho com arroz Frango e batata frita é bom Porra, mano, mas eu gosto de um arroz, um feijãozinho Uma alfacezinha Uma alfacezinha da boa Que aqui o pessoal tem bastante horta Aí tu pega direto da horta Um bifinho Pode ser uma bistequinha de porco Uma batata frita Nossa, minha boca tá salivando de fome Nossa senhora Almoção de domingo Almoção de domingo de Joinville O que que é? Arroz, maionese Ó, um churrascão Isso, ó E farofa Nossa Nossa Aliás Eu descobri que tem um monte de gente Que não sabe o que que é maionese, mano Pô Fala maionese E acha que nós botamos arroz Hellmann's e carne Tem gente que chama de salada de batata Ai, a minha salada de batatas É maionese O nome é maionese Tá Tem que fazer a parede Eu acho que eu vou fazer a parede Um pra trás, na verdade, ainda Ó Vou até voltar isso aqui pra cá Nossa, abri um alerta na minha live gigante Eu não consigo mais ler o chat Comi Como uns dois bolos de chocolate Vou tentar comer um pacote de biscoito inteiro E não consegui Ah, mano Eu como um pedacinho É que eu sou muito do salgado O doce me Me Negócia Não sei explicar O doce Eu não acho muito Par Eu gosto de comer pouquinho doce Acho que vai ficar maneirinho, hein Você fazendo o que no miner? Isso aqui é a base de mineração Eu comecei ela ontem E não terminei ainda Parece um portal pro submundo É a ideia Ih, minha picareta vai de valas Merda Ah, deixa eu repassar minhas ideias pra vocês, mano Eu quero acabar isso aqui Aí depois, obviamente, depois enfeitar Aí depois eu quero ali na minha casa Eu vou arrancar Ó Vai só até esse andar Daqui, ó Isso aqui tudo eu vou arrancar Vou transformar num galpãozão Vai virar um galpão E aí eu vou fazer minha casa nova Mas aquilo ali vai virar um galpão Onde eu vou deixar tudo os baús Fazer tudo lá Aí esse mod de botar o bloco pra baixo Aí Oh Oh Se eu já acabou a casa dele Acho que acabou Acho que tá acabada Ai caralho Cinco meses Cinco meses Vamos porra Toda vez Obrigado pelo sub Eu acho que eu ainda falei seu nome errado Eu acho que 90% dos subs que eu agradeço Eu falo o nome errado Mas eu acho que ninguém me corrige por educação Obrigado pelo sub Rapaziada Os episódios do Brecht vão começar a sair lá no canal de live Pra quem não consegue acompanhar Vai começar a sair lá no canal de live Essa semana acho que já saiu o primeiro EP Que na real é o segundo Mas eu não gravei o primeiro dia Bah É o humildão build Ai porra que isso Foi o jato Não foi? Que porra foi essa Olha lá Olha lá Que merda é aquela ali Filhas da puta Vai pro teu canto Me largue Me largue É o saco É o merda do saco É o saco Sai daqui saco Sai daqui saco Sai daqui saco Sai pro teu canto irmão Que susto porra Eu sei que eu tô mutado Olha lá Eu sabia que era o saco Vai buscar teu canto irmão Vai pro teu canto irmão Vai buscar tua galera Sai daqui saco Sai daqui meu Sai daqui meu Essa vizinhança Vizinho que sai Te espancando Olha o que eu fiz Fiquei tão alterado Que fiz tudo errado Aqui Ai Pô mano Tem umas músicas do Mine Que é alta Tem umas que é baixinho Quem que é o DJ Disse aqui Tá sinistro Tá gótico Tá gótico Dá pra botar Alguma coisa Nessa parede Do lado ali Eu queria achar Aquela madeira vermelha Ali que o Scott pegou Acho que é dessa árvore Aqui do lado Dá pra botar Um bagulho vermelho Aqui assim ó Fica maneiro E bota Sei lá Uma imagem aqui Aqui Será que eu só boto Disse Acho que aqui vai ficar Só stone Por enquanto Tá Preciso de um machado Tem um machado Aqui Tem mais machado Sobrando Ih Esses baús aqui Tá uma putaria Viu mano Não tem Acho que é essa árvore Aqui que é a vermelha Nossa Tudo pela metade Usa a serra A minha já tá toda Fudida 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 O que que eu vou falar, mano? O que que eu vou comentar? Ai, ai! Acho que isso aqui já é o suficiente que eu quero fazer. Mano, acho que não vai demorar muito pra eu ir minerar não, hein? Tá começando a acabar meus presentes já. Minha serramenta tá tudo indo pro caralho. Deixa eu dormir. Deixa eu ver se dá pra dormir. Eu jantei um churrasquinho feito na churrasqueira elétrica? Como que é churrasqueira elétrica? Ai, meu, aqui no sul, os guris só gostam do churrasquinho na grelha, mano. Só um churrasquinho na grelha. Churrasquinho elétrico, meu. Esse churrasquinho gourmet. Uh! Obrigado. Rapaziada. Servidos? Arroz, feijão, carninha e alface. Deixar esfriando um pouquinho aqui. Cadê meus stone? Cadê meus stone? Que madeira só madeira? Meu, que madeira feia, mano. Não é essa. Essa madeira vermelha aqui é de onde? Cereja. Pô, tipo, achar árvore de cereja agora. Que isso? Pinheiro. Mãe! Mãe! Não vou achar nunca. Não vou achar nunca. É da folha rosa? Não é? Tu me mentiu? Olha... Ah, mano. Sério que a porra da caverna tá cheia d'água? Quem foi o filha da puta que fez isso? Ah, mano. Ai, ai. Meu dedo queimou. Queimei! Caiu, sai o lagrima do meu olho. Me queimei em toda a boca. Ai. Ai, vou esperar esfriar mais um pouquinho. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, vou pegar outra... Outra madeira, foda-se. Nossa, minha língua. Ai, minha língua. Vamos ficar botando tocha essa porra. Tá pensando em botar as cerquinhas vermelhas em volta da... Do portal ali da... Da caverna. Mas não sei. Ó, aqui, ó. Os bagulho aqui em volta. O que que dá pra porra? Essa aqui de cereja. Prancha de cereja. Ah, é assim o tronco dessa merda. Será que o Scott tem semente dessa árvore? Meu Deus, tá cheio de galinha aqui, mano. Que porra é essa? Não vai ter nunca. Não, não vou nem me meter aqui. Que capaz de eu fazer merda. Só que eu vou botar a cerquinha normal, mano. Da madeira normal. Deixa eu pegar meu serrote aqui pra consertar. Bah, cadê meu serrote? Tá aqui. E o kit de reparo. Tá, acho que dá pra estragar mais um pouquinho ainda. Ai, quase quebrou. Como que eu uso isso aqui agora? É assim? Não é. É assim? Bah. Aí ajuda o tio, né? Porra. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Nossa, gasta pouquinho. Roubado. Me engasguei. Roubado, roubado. Como é que faz essa serra? Só pra eu saber. Ó, tá fazendo de ferro. Ué. Tem que achar? Não dá pra fazer? Não dá pra craftar essa porra? Oi, Cote. Dá oi pro Cote, rapaziada. Hum, tô com pouco palito. Vou usar essa madeira bunda aqui pra fazer palito. Mano, ficou vendo a série da rapaziada de Mine, eu fico... Nossa, todo mundo tem um inventário de arrombado. Ninguém arruma. Aí, agora que eu tô jogando, eu tô vendo que... Por que a cerca tá peladinha? Por que que eu fiz que a cerca ficou peladinha? Peladinha. Tá peladinha. Manda um salve aí pra minha tia, o nome dela é Paola. A Paola da tcheca voadora. Bah, um salve aí pra Paola, né? Pra quem aí tiver interessado numa tia. Bah, não sei se era assim que eu queria. Não, acho que não era não, hein. Deixa eu tacar vários bagulhos fora aqui, mano. Tá suave. O que que eu boto aqui em cima, será, mano? Madeira normal? Mal. Não. Ai. O que que eu boto? Dá pra botar um... Pensei numa ideia aqui, mirabolante. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Bah. Tipo aqui não, né? Tipo aqui não. Caiu com um monte de alface em cima de mim. Um monte. Um monte de alface. No meu colo. Caralho. Pera aí. Vou comer na mesa. Eu não achei a madeira vermelha, gente Não adianta eu tentar fazer o bagulho vermelho Se eu não tenho a madeira Tá do lado da casa do Nauta Mas acho que aquelas é as que ele plantou Eu não quero lá tirar, tá ligado? Essa aqui eu acho que é as que ele tá... Vai usar pro bagulho dele, tá ligado? Ó, é ele que tá plantando Aí eu não vou interferir Ele nem tá aí Mas aí se for ficar nessa de ficar mexendo na cara dos outros Quando tá offline Vai virar o caralho esse servidor aqui, pô Eu consigo fazer coisa com isso aqui? Consegue Mano, não sei o que eu pensei fazendo várias Mas agora eu vou inventar Foda-se Tô aqui pra inventar Não tô aqui pra inventar Inventei Ah, não ficou tão ruim não, pô Ficou maneirinho Ficou maneirinho Só botar Alguma coisa lá em cima agora Ai Essa carninha tá muito boa Tá O que que eu boto em cima? Slab de alguma coisa? O que que estão falando? Ah tá, não é comigo Ah, tem mais Nice Acho que é isso Pelo menos a entrada aqui Vou fazer uma cerquinha Pra não encher de bicho Tem que fazer duas, né? Parei pra pensar agora Caralho Que mira Pronto É isso Agora com o tempo Agora com o tempo Isso aqui vai melhorando Mas pelo menos A gente já tem Uma basezinha de mineração Estabelecida Tá ligado? Já é um começo Depois eu vou botar As molduras nos baús também Já é um começo Tem que arrumar Esse lobizinho Aqui do meio também Tá Agora vamos focar um pouquinho Na nossa casa aqui Que na real Vai virar um galpão Eu tenho que Derrubar Isso tudo Vou fazer mais baú Só mais um tá bom Pra botar tudo que eu tenho Eu deixo os baús flutuando mesmo Enquanto eu destruo E depois eu vejo O que eu faço com eles Acho eu Pode ser Pode ser que eu esteja Insanamente enganado Não Acho que eu tô enganado Pra caralho Acho que qualquer Caçamento que eu tenho aqui Já dá pra tirar esse Andar E aí Cogelão O que que aconteceu? O que que você tá triste Meu amigão? O Corinthians tá jogando O Botafogo tá jogando Tem que ver, mano Amanhã Deixa eu ver o Corinthians Como é que tá Ao vivo contra o Santos Ah, por isso que o Scott Onota Não tá em live Ele tá vendo o Santos O Peixe O Santos leva essa Mas porra Pelo que tão falando Do Corinthians Parece que se eu jogar a bola Com mais cinco Tio Bebo do Noy Ganha do Corinthians Tá todo mundo xingando O Corinthians Vou comprar o Corinthians Rapaziada Nossa Acho que esse aqui é uma das top jantas Que minha mãe já fez, hein Nossa Senhora Tá muito bom O que que é isso Tá bom demais É, rapaziada Vocês jantaram o quê? Não me venha com arroz e nugget Tá me dando mais fome Acabei de jantar Eu tô assim, mano Igual eu falei Eu perdi tanto peso Esses tempos Por causa da barriguinhas Tio um fly Que agora eu tô Tô comendo tudo Que eu não podia Frango guisado Que que é isso? O que que é um frango guisado? Arroz, macarrão, linguiça e saladinho Tem gente que critica Quem come arroz e macarrão No mesmo prato Mas eu gosto Eu misturo Quando eu vou no restaurante Eu misturo tudo Eu comi salada e carne Um pouco de droga Um pouco de salada, né Um pouquinho de cada mundo Guisado é um molhinho Putz, eu já tava imaginando um frango Todo depenado Todo... Não é depenado É uma palavra Todo estrupiado Como que é o nome, cara? O frango Quando faz... Quando ele é bem fininho Olha as explicações Desfiado Obrigado, cara Porra Porra Palavra difícil Eu guardei minha pá Minha pá quebrou E eu não prestei atenção Mano Mano Engasguei 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 Hum... Tá É nesse andar aqui, né Nesse andar aqui Tá E como é que tá A tua série de Minecraft Cogelow Tá indo bem Tá mandando bem Merda Caralho Descobri uma passagem secreta Dentro da minha casa Oi, quase que eu fui de novo Esse reflexo do teu pai aqui tá horrível Nossa, rapaziada Vou contar pra vocês O que eu acho que tinha que ser feito agora, mano Mano Ir correndo Do nada Me levantei da cadeira Fui correndo Pulei na cama Deitei Botei a cobertura Que eu... Dormi Caralho Porra Slips Esse pack era a boa da boa Apoio Você quer que eu feche a live, então Olha aí como é que pega desertor Pode banir Ai, ai, ai Laguei Ai, ai Hum, agora minha gargantinha Senti, hein Tava passando Senti de volta Oito horas já E o Roberto Games 2 Como é que tá Olha o sigilo máximo aqui, ó Olha o sigilo máximo aqui, ó Roberto Games foi pro YouTube? Vai aí Eu tô editando Já mandei mensagem pra Lore Pra fazer a thumbnail Não passei as skins pra ela Acabei de parar pra pensar Mas vai sair Vai sair já já, aliás Acho que não demora muito Sair o vídeo do Roberto Games, não Caralho Demolir casa é muito chato, cara Olha o somzinho que todo mundo gosta, hein Ai Ai, papai Ai Ai, calica Que som de arrombado esse do espelho do vidro, hein, mano Nossa, vou realizar meu maior sonho aqui, ó Dá um dorms Tá demolindo por quê? Que eu vou mudar o andar e vai virar um... Entendeu? Um galpão Um galpão Um galpão Um galpão de madeira aqui embaixo Ai, ai Hum... Vou fazer mais bagulho de ferro Mais um machado É oco? Pensei que era uma montanha Então É oco Ai, eu tava botando terra E ai começou a demorar muito Eu só enchi de tocha daí Funcionou Que que eu construí essa montanha, cara Tá doidona? Rapaz, não liga porque a Letys fala A gente tá tentando combater aí Ela tá viciada em K9 Tá passando, porra, sufocos Mal bucados Deixando todo mundo preocupado Loucona de K9 Falou que tem gol de Ketschup Vou dar uma bocada aqui no meu... na minha agenda Vou dar uma bocada aqui no meu... na minha agenda Nossa, que tá muito bom, cara Tô com fome agora Come Tá com fome? Ué É só comer Tá com sono? Ué Só dormir? Não dá vontade de bater em quem fala assim, mano Nossa, rapaziada Não tem rapaziada mais insuportável do que quem manda no Twitter Vai dormir Fala, oi gente Hoje fui ver um filme Vai dormir, humildão Aí tem gente que acha que a gente acha engraçado Mal sabe ele que ele tá mutado Faz mó cota já Tá lá falando sozinho Igual um bobaião Pior que falar do cabelo É o mesmo nível Acho que o lerdão tem que ser estudado, mano Tem rapaziada que gosta de ser lerdão, mano Nossa, humildão O que que é o lerdão? Ah, faz umas perguntas meio Tá ligado? Chega Ai, humildão O que que você acha do pinguim Do pinguim dinamarquês Que foi surfar na onda do Himalaia Porra Caralho Tá sem tarefa de casa pra fazer, mano Humildão Cadê fulano? Bah Aí se eu respondo comendo o cu de curioso Eu tô me exposed E aí? O que que eu respondo pra um cara desse? Ah, é Eu tô brigado com 15 pessoas já, mano Esses dias Eu já contei Que eu vou contar de novo Eu vi um TikTok Tipo, era um TikTok sede De eu e o Ícaro Tipo, saudades de quando eles gravavam junto Literal Nós gravando no mesmo dia Eu não sei de onde que o pessoal Ó Tiram umas fanfics da cabeça Que puta de pariu Esse do namorar não acontece muito comigo Porque o pessoal já entendeu Que eu já Que eu namoro Então eles não ficam pegando o meu pé com essas porra E se pegasse Puta que pariu, né? A Super XP, mano A Super XP Foi irada Mas por que que você perguntou duas vezes? Agora que eu vi Você podia perguntar uma vez só A Super XP foi irada, mano Veio muita gente falar com a gente Eu não Não achei que ia vir tanta pessoa falar com nós Eu achei que ia vir, sei lá Aí, ia tirar umas 20 fotinhos ali Umas 30 fotinhos Mas veio muita, 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 muita gente Muita, muita Foi um bagulho louco Louco, 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 louco Foi do tipo Nós entrar no evento E travar Assim, não travou o evento Nós travou no caso, tá ligado? A gente ficou uma hora na entrada do evento Tirando foto E ganhando presentinho E cartinha Foi muito irado Eu acho isso muito foda, tá ligado? Aí no segundo dia Tinha uma Uma mulher da segurança Vem auxiliar nós lá Toda fofinha Mas foi maneiro Eu não Não esperava, não Aí até o Tipo, daí a gente teve suporte Do próprio evento, tá ligado? Eles A gente tava em contato Com o próprio evento Foi Eles deram o suportezinho E os caras aí Foi muito maneiro Fomos na festa Fomos na festa Do Super XP Mano, eu vi o MC Mahal Na minha frente O MC Mahal Ali, ó O MC Mahal Ali E eu aqui, ó E o MC Mahal Ali, ó Cantando Todas as músicas dele Nossa O MC Mahal Tava ali, mano Me olhando O Keller Muito bêbado Porra Nossa Tô com o inventário Cheio O Keller Maluco A Let's Tem idade Pra ser minha professora Acabou com o meu sonho Mano, eu gosto muito Que quando eu falo o nome Da Let's No No Donate A Let's Ele faz Ele faz barulhinho Ai, caralho Cai Se parece barulho De chamar gato Aí Mais cedo Tavam chamando A Let's De gata, né Tava querendo Namorar com ela E os caralho E Alex Nem pra falar um não Só Nem fala sim Nem fala não Fica só mexendo Com a cabeça do guri E aí Let's É um sim Ou é um não? Olha lá Ele até apareceu Ele tava quietinho Falou da paixão dele Olha lá Ai, ai, ai Ai, vou fazer desenho Ai, ai, ai Vou desenhar Vou desenhar Ela Sumiu do chat De novo Caralho Eu ganho por isso Tu que acha que o Keller Faz isso porque ele Ele faz isso porque ele Não Porque ele pá Tá ligado? Ele faz porque ele pá Nada agrada Nada agrada Os gostos do homem Só a mulher Homem-Aranha Que ele achou Finalmente ele achou A mulher Homem-Aranha Tô quase derrubando tudo Tá bem fácil Ela namora Eu não sei Mas tem que perguntar Isso pro Keller Não é o tipo De informação Que eu tenho Fiz as contas erradas Aqui, tá Foi o Keller Que falou Pô Do jeitinho Que ele gosta Então, mano Linda e casada Não é O macarrão é gostoso Agora com tempero É melhor ainda Não é Então Linda E casada Ih, porque ele fica louco Louco Calma lá Esse tempero É perigoso Não tem gente Que come pimenta Tem gente Que morre Por causa de pimenta E mesmo assim Estão lá comendo E aí Ó Vai um monte de arroz No chão Tudo é certo Que o Keller Vai arrumar Uma linda Aqui de Joinville Vai vir morar De favor Na casa dela Vai ser bancado Vai ser irado Vai ser irado Igual eu Aí Cogelol fez isso E tá lá Agora Feliz da vida Onde tá o desenho Do paluco Que tu ganhou Tá na minha Caixinha de presentes Fica tudo Guardado Numa caixinha Os desenhos Os presentinhos Deixa eu arrumar Um A pra mim Poxa Eu não arrumo Pra ninguém Arrumei um A Pra mim E só Let's Vou te apresentar Um cara Que eu tô vendo Que tá pra jogo Um tal de Caique Tá querendo Um amor Falar pra mim Que ele namorava Aí já apareceu Hoje Pegando outra Do meu chat Então pra ele Não tem critérios Nenhum Então se não tem Critérios Nenhum Ele não é Ele não é monogâmico Eu acho que ele Deveria dar uma investida O Caique Só beija Lindas Cadê a autoestima Cadê Cadê a autoestima Dessa porra Aí ó Nossa Rapaziada Olha o jogador Olha o jogador Em campo aí Aprendam Por favor Printam aí Todas as mensagens Do Caique E decora aí Como é que faz Agora já tá indo lá Na DMzinha Ou É brincadeira Tá Achua 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 Mas se você quiser Eu quero Emoji com a linguinha Pra fora Fala Ai você é tão bobo Kaique E assim começa Tá É assim que começa Um namoro Muito Kaique Tá sabendo Tá sabendo É porque ele já fez Isso na tua DM Já tá ligado Do modus operandi Do homem Ele não quer nem saber Vocês falam do Keller Quando uma verdadeira ameaça É ele Caique Lima É Assim a próxima É É É E É É É É É É É É É E aí, rapaziada, ele tá chegando. Aí. Mano, espero que eu não vou ficar mais muito tempo não por causa da minha garganta. E aí, amanhã, rapaziada, amanhã não tem live, tá? Amanhã eu vou só ficar editando na paz. Pra poupar a minha gargantinha que tá doendo. E aí, quem sabe sexta-feira, sábado ali, a gente volta. Aí, essa semana, um pouco cronograma, essa semana no canal de game vai sair... O Kaique roubando mulher dos outros. E... Kaique, não vai falar nada? Não vai falar nada sobre? O cara ficou enciumado aí. Enfim, tem um... Um vídeo de um jogo bizarro que eu achei... Pro canal de games, a semana. É, se tudo der certo, sexta-feira, meio-dia. Vídeo da Super XP. Aí, canal de live normal. Vídeo todo dia, meio-dia. Acho que é isso. E aí, live, quando der. Posso entrar no server de mine? Não é meu. Tá, consegui. Demolir a casa inteira. Deixa flutuando essas porra aí mesmo. Deixa eu pegar o que falta aqui. Pronto. Agora é só subir o galpão. Mas se pá, que você vai ficar pro próximo dia, hein? Minha gargantinha já tá pedindo arrego. Já tá... Minha voz já tá ficando craquelada. Tô gritando um monte. Meu olho tá quase fechando do soninho. E eu ainda nem organizei o bagulho de vídeo. Tu quebrou minhas pizzas? Ué, tá tudo comigo aqui, ó. Não vou jogar fora. Puta, era madeira que eu tinha que botar aqui no chão. Enfim. É isso. Acho que por hoje é isso aqui, hein? Deixa eu pegar meu quadro. Aqui, meus dois quadros. Cadê minha moldura? O que tem mais importante aqui? Vai que alguém rouba de mim. Não tem nada muito importante, na real. O que é isso? Ah! Ah, vocês viram essa foto aqui, gente? Olha que lindo. Eu desenhando um quadro. Gostaram? Deixa eu ver, tá? É. É, já dá pra subir o galpão daí direto aqui. Acho que é isso. Vai ficar maneiro. Depois eu tiro essa... Vou até tirar aqui já essas... Cerca. Cerca. Bota a Bela Arte no museu. Nossa, a gente podia fazer um museu, né? Tava pra fazer um museu. Passou um espírito ali, ó. É isso. Próxima live. Tira toda essa terra, bota madeira e ergue o galpão. E é isso, hein? E aí E aí E aí E aí E aí